Salve família! Salve, salve família alquimista! Estamos de volta aqui para trazer para vocês agora o nosso quadro novo chamado Alchemy Academy onde a gente vai estar apresentando diversos conteúdos voltados para sintetizadores virtuais, técnicas de produção e outras coisas que a gente faz aqui no nosso estúdio também para estar mostrando um conteúdo um pouco mais diversificado, um pouco mais voltado para o lado didático da coisa. Exatamente, a gente está querendo agora entrar com um conteúdo mais forte na parte do digital abrangendo mais o Ableton, os sintetizadores free download, que são de graça como o Vital que é uma ferramenta incrível que a gente tem usado muito hoje em dia no nosso dia a dia no estúdio Então, se vocês quiserem curtir um pouco mais desse conteúdo aí ver um pouco mais sobre síntese, sobre o mundo digital e o sound design que a gente trabalha aqui no nosso, na nossa casinha, no nosso estúdio, é só colar com a gente e vamos nessa! Clica no subscribe aí para não perder os próximos conteúdos, já dá um like no vídeo aí se gostar, se curtir dá um comentário, mostra para os amigos, mostra para geral e hoje vamos que vamos, vamos falar do Vital que o Caio falou aí que é um VST free download, então quem quiser acompanhar junto com o Ableton aberto aí vai poder só baixar o software, a gente vai deixar o link aí na descrição e vamos que vamos! É isso galera, vamos com nós! Então vamos lá galera, hoje eu vou mostrar aqui para vocês um patch interessante aqui no Vital um patch, um sound effects aí bem diverso né, que dá para usar ele de várias formas na música acho que no fim vocês vão entender assim, não é bem um lead nem um pad, mas ele tem, ele vai se morfando de várias formas que depois que a gente criar ele a gente pode exportar, enfim criar diversos sound effects aí diretamente dele, então já temos um mid channel aqui, vamos colocar o o Vital aqui o nosso Vital, e ele já vem aqui no Init Preset para a gente já dar início aí no nosso timbre, então tá aí o Init, vou descer uma oitava aqui no pitch começando aqui também vou fazer já um corte de frequência aqui que eu acho importante para a gente já não deixar o timbre cortadinho aqui em alguns graves, a gente não vai precisar usar, então já vou para não ficar sobrando aí frequência já no começo da síntese, beleza a gente também já deixou posicionado aqui atrás um kick base e uma bateria para a gente depois testar o timbre junto com a track, para fazer mais sentido aí, e vamos embora então vamos começar essa síntese aqui, vai ter, tem dois passos importantes aqui para a gente estar fazendo esse timbre, o primeiro aqui talvez talvez seria o uso do smear, esse oscillator aqui, modificator, não sei como é que chama, Spectral Morph, não sei, tem um nome aqui né, eu realmente não sei agora para usar esse smear que ele cria tipo uma sensação de filtro no oscilador, enquanto você gira aqui vou abaixar um pouco então já dá uma textura interessante aí para o timbre e um outro ponto chave aí dessa síntese vai ser aqui o editor do Wavetable que a gente vai dar uma trabalhada rápida aqui para trazer umas novas características aí para o nosso Wave Morph aqui né, para esse Wave Frame né, Wave Table Frame no caso ele só está com a mesma, com o mesmo Frame né, em todas as posições né então a gente vai criar aqui novos pontos opa, desculpa dentro aqui desse editor para justamente dar um uma nova textura aí para o Wave Frame então vamos clicar aqui e já começar aqui também Add Modifier vamos criar um Frequency Filter certo? esse Frequency Filter aqui a gente vai trabalhar ele com Band Pass então vamos botar aqui Band Pass e aqui também, então aqui a gente vai criar uns quatro pontos diferentes durante essa linha aqui e aqui a gente pode mudar né, o filtro e a posição então tem esse acesso aqui que é bem interessante então vamos criar mais quatro pontos aqui e fazer um movimento do filtro aqui e aí aqui e, agora eu vou fazer um movimento do filtro aqui foi mal e aí 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 Vamos criar esses quatro pontos de bandpass Então cada um aqui ele determina uma posição de filtro A gente pode ver aqui um espectro de frequência mais ou menos aqui do band Então daqui para esses harmônicos para baixo não tem nada E ele vai se movimentando de acordo com esse movimento que a gente pode fazer Então é por aqui Então a gente vai ter esses dois movimentos Beleza Então vamos deixar aqui, vamos partir para as modulações Vou colocar um unison aqui para criar uma voz estéreo Vou diminuir aqui a porcentagem Então vou diminuir um pouco aqui a quantidade da randomização da fase Beleza Então agora a gente já pode partir para umas modulações mais complexas Para deixar o timbre um pouco mais na cara e mais evidente Então vou adicionar alguns efeitos Para estar trazendo essa característica aí do nosso som Então vamos lá Primeiramente aqui vamos começar pelos macros A gente pode adicionar um macro aqui Para fazer a modulação aqui do Acho que na verdade vou colocar primeiramente para o smear aqui Deixa eu voltar aqui esse remove Um macro aqui para o nosso smear E aí a partir do momento que eu abro ele aqui A gente tem esse movimento acontecendo aqui também E aí eu vou colocar ele Eu estou usando um macro justamente para conseguir combinar Diversos efeitos Diversas modulações no mesmo knob Então vou abrir aqui por exemplo Um reverb E aí eu vou poder por exemplo Criar modulações aqui com esse macro E ao momento que eu abro ele aqui Ele abre junto com o reverb aqui O knob do smear aqui e o reverb Time e o mix que eu coloquei Vamos tentar também o delay aqui Vamos experimentar Vamos trocar Ao invés de usar o reverb Vamos usar o delay Vou colocar aqui também o estéreo Bem rápido Velocidade bem rápida aqui Mais rápida E aí o macro que eu vou colocar Tanto no feedback Como no mix aqui Então fechar aqui um pouco Feedback Beleza Aí você vê que no tail No rabo do timbre A gente tem esse decay bem curtinho Dando esse efeito A textura bem interessante Para o final do timbre Beleza Então vamos seguindo aqui Então a gente pode Talvez Adicionar aqui Alguma modulação Para esse Para esse macro E também podemos criar Outros macros aqui É um outro macro Que eu acho que a gente pode Estar desenvolvendo Que seria talvez Para modular Estar aqui Essa posição aqui Vou colocar talvez Ele nos dois Bipolar Não sei Não acho que não Unipolar mesmo Acho que negativo Para ele ir para baixo Beleza Beleza Não ficou tão legal Vou tirar esse aqui Vou manter aqui Talvez adicionar um random Aqui Para fazer um movimento A gente já Começar a desenvolver Também aqui O nosso timbre Beleza Beleza Aqui no macro 2 Talvez Fazer uma modulação Com um filtro aqui Para abrir e fechar Para abrir e fechar Um momento aqui Que eu coloco o filtro Ele já perde bastante força Que é uma característica Desse pluginho vital Ele acaba deixando O timbre um pouquinho Mais magro E uma característica Interessante também Uma ideia interessante Também que a gente pode Estar aplicando Nessa síntese Fazer uma distorção Para trazer um pouco Mais de harmônico Para o timbre Então vou fazer Uma distorção Bem Bem forte Aqui E aí vou passar Esse macro aqui Para pegar Esse filter Cut off Certo E vamos fazer Um movimento Aqui também Nesse aqui Que não deu certo Talvez um random Aqui pode encaixar melhor Vou botar ele No negativo Também Aqui também Aqui também E aí nesse mesmo macro aqui a gente pode adicionar por exemplo um mix de um reverb aqui Só que para não ser tão óbvio assim a gente pode fazer dois tipos de modulação aqui Uma modulação randômica nesse mix e no time E aí a partir do momento que a gente tiver essa modulação a gente pode direcionar o macro Para delimitar a quantidade que a gente vai querer enviar dessa modulação randômica Então por exemplo deixa eu remover esses dois aqui E aí se a gente pegar por exemplo esse random aqui vamos supor Vou botar ele para abrir o time e o mix E a gente pode colocar o macro aqui ó Num sentido negativo Para controlar a intensidade desse reverb E modulação randômica Então... E aí agora a gente pode criar uma modulação aqui nesse macro Para justamente trazer essa característica que eu estava falando De controlar aqui as duas... A intensidade de modulação do random Então... Se eu pegar esse LFO 1 aqui e botar aqui... Botar aqui no macro 1 Vou colocar ele num... Num tipo sidechain aqui 1... Para ter esse começo aqui que eu quero que ele abra justamente no comecinho E aí com o LFO 2 eu vou controlar aqui o rate da frequência Vou colocar aqui um rate mais lento E aqui eu posso controlar a intensidade... Aqui com essa intensidade eu controlo o rate da frequência que vai estar sendo modulado E posso também usar as curvas aqui do triângulo Ou mudar o shape aqui também né Para enfim alcançar novos resultados E aí E aí E aí Então é mais ou menos isso sim... Esse era o time que eu queria mostrar aí para vocês... Vamos apresentar ele então junto com o KickBase aqui também né Só dar uma última editada aqui talvez nesses pontos aqui Então vamos ver aqui com o KickBase como é que ficou essa... Sobacanisiki Sobacanisiki E aí Então é mais ou menos isso aí galera... Espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo... É... A ideia tá apresentando aí cada vez mais conteúdos nessa pegada aí... Mostrando aí se é um VSTs... É... Gratuitos ou... Nativos do Ableton né... E formas aí de estar criando... Simbragens aí únicas... Com ferramentas aí que... Estão disponíveis aí... Né... Sem ter que... Sem ter necessidade né... Comprar coisa nova aí... Então é isso aí... Tamo junto galera... Quem tiver curtido aí... Dá um like... Dá um... Subscribe aí... Pra pegar os próximos conteúdos... E... Vamo que vamo... Valeu aí... Tamo junto... Tchau...